Salve, salve, salve galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês, como é que vocês estão rapaziada? Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar uma operação em gráfico M1 que eu realizei no Shao SD Eu opero bastante gráfico M1 também, eu mostro muitas operações em gráfico M15 lá no meu Instagram por uma questão óbvia É bem importante o iniciante começar de baixo pra cima, né? Operações M1 você pode operar o tempo todo se você quiser, cada pedacinho do gráfico é um pedacinho operacional No gráfico M15 você tem tempo pra pensar, se posicionar, é um gráfico bem mais tranquilo de operar Eu gosto bastante do M15 também, faço bastante operação no gráfico M15, né? Mas eu também opero bastante no gráfico M1, eu gosto bastante do gráfico M1 também E praticamente toda semana aí eu dou umas cacetadinhas no M1 Aqui é uma situação bem interessante porque é o seguinte Nós temos aqui o nosso Shao ECD no gráfico M15 Como vocês podem perceber aqui, né? Já o ciclo, se eu tivesse operando no M15 Nós temos aqui o ciclo, né? Canal de abertura foi onde o mercado abriu Tivemos aqui o primeiro ciclo, né? Então nós temos a CA Nós temos aqui agora a C1 Né? Gráfico M15, macro pra micro Se eu tivesse operando no M15, né? Operações padrão ali que todo mundo já conhece, né? Rompeu a C1, vou na C2 ali Rompeu a C2, eu posso ir no 50 da C3, né? Ou na C3 Seria uma semana aqui, pra quem tá operando no M15 Uma semana de meta batida Uma semana de dever cumprido Já expliquei isso aqui várias vezes O mais importante ali na semana é acertar a direção Por vários motivos que eu já expliquei em várias lives aí Se eu falar aqui, vai mais 5, 6 minutos aqui do vídeo E assim O mercado tende a fechar ali perto, né? Das suas máximas ou suas mínimas Ali, eu acredito que seria uma quarta-feira, né? O dia dessa operação O mercado já chegando ali no terceiro canal, né? O terceiro ciclo E assim, cara Basicamente aqui Ele tá chegando perto do 100% da expansão As melhores oportunidades da semana já aconteceram Inclusive no gráfico M15 Se eu tô operando M1 Eu opero bastante M1 E assim Eu posso entrar vendido aqui numa resistência como essa Posso entrar comprado no retorno Posso operar dentro do canal Porque é só tirinho curto, né? Posso entrar ali quando o mercado volta pra linha Quando volta pra linha de cima Aceito alguns stops E vambora O gráfico M1 é isso Aqui eu peguei o restante do ciclo Tá vendo? O mercado rompendo 50% Perdi a primeira entrada Perdi ali a primeira entrada Né? Tracei aqui um 50% Entre os 50% do ciclo 3 E a base do ciclo 3 Então temos ali uma região de 50% Ok? Executei a ordem E posicionei o meu take Lá na base do ciclo 3 Um pedacinho aqui de 66 mil reais E tem só esse pedacinho ali 66 pila Eu gosto do M1 assim Eu entro com um lote maior, né? Pego ali um pequeno movimento Ali de picotada em picotada Mas eu abro muita ordem, né? A internet é engraçado O bom é que a gente vê de fora É engraçado Eu vejo o cara falar Ah, essa semana o Marcelo não operou Ele não postou Talvez eu não tinha aberto nem miquinho Porque no M1 eu abro 90 ordens Às vezes num dia 80 ordens Já postei isso no meu Instagram Tem dia que eu abro ordens pra caralho Mais de 100 ordens, meu irmão Então assim Eu posso entrar o tempo todo ali O tempo todo O M1 tem entrada praticamente a todo instante Principalmente ali, né? No horário de volatilidade Aí que tem ordem mesmo A questão é você segurar ali o seu psicológico E operar pra quem gosta Legal demais Agora Concorda que o M15 Ele é mais tranquilo Né? Porque, por exemplo O cara que só se preocupou Imagina o Marcelo aqui Gráfico M1 Pegando pedacinho, pedacinho E abrir aqui Umas 50 ordens É... Aí O mercado tem um rompimento O cara foi lá Abriu uma ordem Ele falou Pô, o Marcelo falou Que lá pra quarta-feira O mercado tende a estar Perto das suas máximas e mínimas Ele falou Que o fechamento Tende a ser Mais perto Das suas máximas e mínimas Do que do preço de abertura Eu vou entrar aqui Vou sair lá pra quarta-feira O cara apertou o botão Uma vez E tá na máxima da semana agora Então ele apertou o botão E tá lá na máxima da semana Tipo Bem tranquilo Ele abriu uma ordem Talvez ele ganhou mais dinheiro Do que o cara Que abriu 80 ordens Né? Passou menos stress Ficou mais tranquilo ali É um posicionamento Então são vários estilos Operacionais O problema é que você Já quer ir pro full Que é o gráfico M1 E muitas vezes Você nem dominou ainda O gráfico mais tranquilo Antes de ir pro gráfico M1 É importante Você dominar Algumas questões Do gráfico M15 Como psicológico Parte mental Comportamental Né? Saber que tá Executando exatamente A estratégia certinho Operar o sino de verdade Ter a certeza Que tá fazendo O movimento correto Isso não vai fazer cagada Então aqui Eu tenho o gráfico M15 Muito bem desenhado Tá vendo? Em uma semana Que eu teria a opção Tanto de ter saído Já com boas operações De M15 E ter encerrado A semana Quanto ter operado M1 Às vezes quando eu posso No Instagram Ah, encerrei semana Pô, encerrei no M15 No M1 O casseto ainda 80, 70 horas No dia às vezes Ainda arrebento Ou seja Pra mim é bem suave Eu já vou bater a meta Do M15 E às vezes continuar Agora o iniciante Ele tem que Antes de partir Pro gráfico Ele tem que entender Essa divisão Sabe? Porque ele acaba Não seguindo nenhuma Nem gestão do M15 Nem gestão do M1 E acaba perdendo dinheiro Nas duas modalidades Então pra você Enfrentar uma modalidade É importante Você Simplesmente Ficar crack Em outros mais tranquilos O gráfico do M15 É mais tranquilo Entende? Então agora Nós temos aqui Nessa operação M1 Eu peguei Só esse pedaço O último A última espremida Da laranja Né? Mas já vem Lá de baixo De bons movimentos Preço Pra cima Da CA Porra Só comprado Se ele viesse Pra baixo Beleza Ele tá pra cima Então Como vocês podem Perceber aqui Né? É um movimento Bem tranquilo Semana fácil E aí a gente pegou O último suquinho Da laranja Ali, né? Porque chegando Na base Do ciclo 3 Pra cima É um mundo De novidade É... Não é um... Uma região Dentro do chão Se a semana Não for fechar Tão bacana Tão forte Na alta Ou tão forte Na queda Não é uma região Do chão Que o preço Tende a ficar segurando Fechou? Então olha só Essa operação No gráfico Aqui tá no M15 Uma variação De M15 Pra M1 E vamos ver agora Aí no M1 Só deixei rolar No pedacinho Ali, ó Deixamos rolar Ali, né? Essa operação Foi buscando 12 mil dolinha Aí 66 mil reais Aí na cotação Atual Ali eu tenho Uma linha De Equador No 2250 Tá vendo? Meu stop Tá abaixo Ali, né? No M1 Eu não posiciono Stop na boleta No M1 Não posiciono Ali o stop No gráfico Eu deixo rolando Eu faço Fechamento de vela Prefiro Porque eu fico Imune ali À sombras, né? Passando pelo pullback Já tava ganhando Uma graninha aqui, né? E olha aqui Tá o alvo Bem na base Do ciclo 3, ó Olha Nós entendemos Como foi no M15 Agora a gente tá olhando No M1 aqui, ó Olha o movimento No M1 Coisa linda, ó Rompeu Vambora Vamos pegar aqui Adiantar pra vocês verem, ó Pó, 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 pó Aqui tá batendo agora 4 mil dolinhas, né? 4.500 dolinhas agora Batendo nessa operação Vamos dar uma adiantada aqui Pra nós ver quanto foi o take aqui Mais uma rabichada pra cima Agora 5 mil dólares 5.600 dólares ali Multiplica é 5,50 né filho hoje 5,300 o bom que é ver 5 né e a olha o mercado chegando já perto do nosso take aqui não tem muito o que fazer um alvo curto é take or stop entendeu ou fechou lá para baixo ou bateu no take não tem muito que pensar não tem nem que segurar ali no trade é foi muito bem desenhado no gráfico M15 tá ciente tá tranquilo faz sentido a operação coro no gato batendo seis mil dólares agora e aí vem aquela variação né ele pode voltar no seu zero zero ali mas eu nossa pode muito ainda mais nesse espaço de tempo aqui né travei agora no zero zero tá vendo puxei ali o stop zero zero já é uma distância boa para puxar para o zero zero porque tá bem mais perto do take né é legal puxar porque se virar o jogo ali você consegue porque M1 tem virado a gente busca compra e venda M1 é isso a gente compra e vende o tempo todo o macro no M15 pode estar favorável a compra às vezes no M1 filtrei um topinho ali que o mercado pode voltar né é outro estilo operacional entende aí outra pegada né e vamos vamos lá 5.000 dolinho ali olha como é que ele vai derretendo o cara tem que ter frieza pai e se o cara é a mão de alface ele vê essa queda ele desiste zero no dedo fácil tava ganhando ali sete mil 35 mil e quase 40 mil reais mercado volta ali ó a lavará nos três mil dólar lá ó ó secando e aí a vai linha volta de novo né dá aquela fica deu aquela assustadinha 3 mil dólinha ali volta de novo agora velona e vai lá no meu take né foi só uma pressãozinha aí vela no dedo não aí vem outro cara fica ai meu deus do céu ai meu deus do céu agora tá batendo ali 6.800 dólares vamos ver e vamos ver quase 7.000 dólinha ali ó que bonitão né bateu de novo e agora que o mercado chega bem próximo ali né já tem que ficar dançando pode zerar no dedo aí mas não não pode pode zerar no dedo tem problema não tem problema nenhum se zerar no dedo você mão de alface você ver eu não zero no dedo entendeu agora ele vai buscar ali o meu take ó 8.340 dólar tá no take e vai confundir minha superação aqui achei que era uma era outra 8.340 nessa aqui bateu 8.340 vezes e era o fim da dobra da picada aí 25.50 aqui bateu 45.000 45.870 45.870 lombardi aí tá bem perto do take ali né bem na linha deixou por santa eu deixei pouco por santa hein eu tô deixando pouco por santa igual quem com isso só eu tava lá bateu lá ó mental tempo um 112 ó o se liga eu tenho que a som do pai ó pau pau essa aqui é só uma tá que ela só uma e isso aqui é só uma quando após instagram não uma entrada lá os cara fala o Marcelão operou uma ordem aqui esse aqui eu já abri setenta ordens já meus ver as vezes eu lembro de postar uma lá eu postei isso aqui é só uma das você fica postando tudo fica chato Uma das, M1 M1 tem entrado o tempo todo, pô M1 é toda hora Só esse pedacinho aqui, 50 pau Só esse pedacinho aqui, 50 pau Que eu tava leve aqui, eu tava com 10 lotes só No show, só 10 lotes Se eu jogar trintão aqui, multiplica Multiplica, senhor, a família também E foi rápido, hein Foi aqui uma operação de Cara, 50 mil reais aqui Menos de 20 minutos, cara Porra, o quão rápido você ganha 50 mil reais Eu levei 20 minutos, mas já ganhei Mais e menos tempo também, entendeu Mas aqui foi quase, pô 50 pila aqui em menos de 20 minutos Valeu, vamos que vamos Deixa o like aí, compartilha o vídeo, se inscreve no canal E é isso aí, plow E é isso aí, que vamos E é isso aí, pô E é isso aí, pô